Minha princesa, quanta beleza coube a ti Minha princesa, quanta tristeza coube a mim Na profundeza, o amor cavou, o amor furou fundo no chão No coração do meu sertão, no meu torrão natal Meu berço natural, meu ponto cardeal Meu açúcar, meu sal Nossos destinos, desde meninos dão-se as mãos Nossos destinos, de pequeninos eram irmãos E os desatinos, também tivemos que vivê-los bem juntinhos E os caminhos nos trouxeram para este lugar Aqui vamos ficar Amar, viver, lutar Até tudo acabar Amar, viver, lutar Amar, viver, lutar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau